Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Ela fica se sentindo Caralho, que lindo A novinha lá do beco Gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha lá do beco Gosta de mamar sorrindo A novinha lá do beco Gosta de mamar sorrindo Recurreco, recurreco, recurreco Recurreco, recurreco Ela fica se sentindo com força na cabeça do bonito Cabeça da cabeça do bonito Ela fica se sentindo com força na cabeça do bonito Cabeça da cabeça do bonito Canal Funk, pra mim você é o mais pica Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Ela fica se sentindo Caralho, que lindo A novinha lá do beco Com a só de mamã sorrindo Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha lá do beco Com a só de mamã sorrindo A novinha lá do beco Com a só de mamã sorrindo RECO, RECO, RECO RECO, RECO, RECO RECO, RECO, RECO Ela vai sentar com força na cabeça do boneco Oalerdeаг J.T.Ies da bicicleta J.T.L.A X J.T.L.A X Obrigado.